Essa foi muito difícil. Então, vou mostrar a camiseta, né, pra vocês. Olha, olha, liguei. Flamengo. Vamos falar do meu gostar em Brasília, que é o embleminho. PS2, ó, PS2, banco, pequeno irmão. Mostrou do outro lado também. A parte da frente e aqui atrás, né, meu querido. Vou mostrar aqui. Peraí, aí. E aí, grava. Só com uma mão difícil, não dá. Peraí. Peraí. Aqui. E o 875, MRF, família 10. Moisés. E aqui, meu nome, né. Ó. Moisés. Se repararem nesse aqui, não importa. Esse aqui foi um erro de fabricação. O erro de fabricação. Vocês repararem, né. Moisés. 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 Mostrar essa parte aqui também, né, que não mostrei. Ó. Flamengo Flamengo Zé aí Vou mostrar um pouco da rua de vocês Olha o tempo Olha o tempo aí, como é que está Olha o tempo está tudo Estão sozinhos, né? Para vocês perceberem, estão sozinhos Estão sozinhos Olha aí Olha aí Olha só Essa é a vida, né gente Isso aí é a vida Hum ó a grama, cortadinha essa aí foi a roupa que cortou pra ela não importa, é a roupa roupa, o varal ó, correntinha viu? ó, tudo linda não sai estranho ó a gente, não passa de novo já foi lá olha aí ó, linda mais o céu parando lá não tem problema uma coisa assim o que eu sou tá galera falou, isso foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixe seu like e se inscreve no canal, fui!